Um pintor cobra R$ 240,00 por dia de trabalho, o que equivale a 8 horas de trabalho em um dia. Quando é chamado para um serviço, esse pintor trabalha 8 horas por dia, com exceção, talvez, no seu último dia nesse serviço. Nesse último dia, caso trabalhe até 4 horas, ele cobra metade do valor de um dia de trabalho. Caso trabalhe mais de 4 horas, cobra o valor correspondente um dia de trabalho, esse pintor gasta 8 horas para pintar uma vez uma área de 40 metros quadrados. Um cliente deseja pintar as paredes de sua casa com uma área total de 260 metros quadrados. Ele quer que essa área seja pintada o maior número possível de vezes, para que a qualidade da pintura seja a melhor possível. O orçamento desse cliente para a pintura é de R$ 4.600. Quantas vezes, no máximo, as paredes da casa poderão ser pintadas com o orçamento do cliente? Então, a questão tem muitas informações, mas ela não é tão difícil. Vamos pensar no seguinte. A diária dele custa quantos reais? R$ 240,00. Então, se a diária custa R$ 240,00 e numa diária de 8 horas, ele consegue pintar quantos metros? 40 metros quadrados. Então, aqui é a área que ele consegue pintar. Só que a casa dele tem 260 metros quadrados. Então, ele vai ter que pagar quanto para dar uma demão, dar uma pintura nessa casa toda? Então, é X. Então, vamos lá fazer essa conchinha. regra de 3 simples. Então, 40 vezes X é igual a 240 vezes 260. Esse zero eu posso cancelar esse zero. vai dar quanto, pessoal? 24 vezes 260. Vai dar 6.240. Isso aqui dividido por 4. está multiplicando o primeiro membro, passa para o segundo membro, dividindo. Logo, para dar uma demão nessa casa, ele vai ter que pagar R$ 1.560,00. Pronto. Isso aqui, futuros doutores, para dar uma demão. Ele tem quantos reais? ele tem R$ 4.600,00. É só dividir o 4.600 por 1.560. Vai dar quanto essa continha aqui? 4.600 dividido por 1.560 vai dar 2. 2 vezes 1.560,00. Então, dá 0. 2 vezes 6. Dá 12. Vai 1. 2 vezes 5. Dá 10. E 1. 11. Vai 1. 2 vezes 1. 2. Mais 1. 3. Eu faço aqui a subtração. 0. Perdi o empresário do 10. Tira 2. Dá 8. 5. Tira 1. Dá 4. 4. Tira 3. Dá 1. Pessoal, ele vai dar, ó, duas pinturas completas, né? Número inteiro. E vai sobrar quanto de dinheiro? 1.480. Mas a pergunta que não quer calar é o seguinte. 4.480. Vai dar para dar uma pintura completa na casa? Não. Porque para dar uma pintura completa, ele teria que ter quanto? 1.560. 1.560. Então, no máximo, não existe pintura pela metade. No máximo, ele pode dar duas de mãos. Valeu? Se achou interessante, simples de entender, deixa o teu like. Se não é inscrito no canal, inscreva-se. Vem com o Federal e tudo vai ficar legal.